Boa tarde Espírito Santo, bem-vindo. Como sempre, a casa é sua, pode entrar, porque olha, hoje é segunda-feira, o dia amanheceu chuvoso, daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês esse flagrante do vídeo, um absurdo, o dono do cachorro já tá revoltado e a gente vai bater um papo aqui sobre isso. Vamos começar o ronda, gente, com um acidente que aconteceu logo cedo lá na serra. Falei do tempo ruim, né? O motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção por causa da pista molhada e acabou invadindo a contramão. Felipe Chicarino tem mais informações no LED. O acidente foi bem no início da manhã na rodovia Norte-Sul, na altura do bairro de Fátima, na Serra. Chovia bastante na hora da batida. De acordo com testemunhas que acompanharam o acidente, o carro de passeio ia sentido Serra-Vitória e o ônibus Vitória-Serra. O veículo perdeu o controle por causa da pista molhada, invadiu o sentido contrário e acertou o ônibus bem de frente. O carro ficou destruído. Rapidamente foi retirado para não atrapalhar ainda mais o trânsito. Pelas fotos dá pra se ter a ideia da gravidade da colisão. O motorista foi socorrido por uma equipe do SAMU. Ricardo Abreu estava a caminho do trabalho. O impacto do acidente foi tão forte que pedaços do veículo vieram parar pelo menos a 20 metros de distância de onde estava parado ali o ônibus. Onde pode perceber aqui, ó, a lanterna do Corolla. O pedaço da porta, ó. A porta veio praticamente inteira até aqui. A gente pode ver também o para-choque do veículo. O para-choque do carro veio parar aqui. O encosto do banco, parte do encosto do banco. Pelo menos a 20 metros de distância onde aconteceu a colisão. Tanto o motorista quanto o cobrador não quiseram gravar entrevista. No momento do acidente, cerca de 20 pessoas estavam no coletivo. Ninguém ficou ferido. Pelo menos até às 8h30 da manhã, o trânsito ficou bem lento para quem seguia tanto para a Vitória quanto para a Serra. Eu estava analisando o Felipe mostrando o destroço, gente. Você imagina o outro perigo. Já não basta no trânsito em si. Vocês viram como o carro ficou todo aberto? Os bombeiros, claro, tem que cortar a lataria também. Mas pelo estado do amassado, o impacto foi realmente forte. Agora, se um destroço desse atinge um pedestre, você está passando na calçada. Aquele encosto do banco com dois ferros, assim, aquilo pode enfiar na cabeça de um. Aquele farol. Gente, olha só, vai peça para tudo quanto é lado. E novamente, gente, o tempo está chuvoso, a galera saiu atrasada de casa. Não adianta correr, o negócio está parado, está tudo ferrado. Quer dizer, invadiu a contramão um ônibus que não tinha nada a ver com a história. O carro se extrapolou. E outra tragédia na Serra, hein? Uma mulher de 43 anos e o cachorro dela morreram queimados dentro da casa onde moravam. Foi durante a madrugada. Familiares da vítima suspeitam que a mulher tenha dormido com uma vela acesa. E o fogo tenha atingido o colchão, os lençóis. Taina Lopes foi até a casa e mostra como que ficou tudo. Rodou. Débora, nós estamos no bairro Jardim Carapina, na Serra, na Rua Baixo Guandu. Foi nesta residência que a Dona Maria das Graças Adriano, de 48 anos, morreu durante um incêndio. Nós vamos mostrar aqui, o Cícero vai mostrar para vocês, alguns móveis que foram destruídos, consumidos pela chama durante o incêndio. Nós também vamos entrar aqui na residência para mostrar a situação aqui dentro. Muito triste, local onde Dona Maria morava com os filhos. Foi totalmente consumido pelas chamas durante esse incêndio. No momento em que a casa pegou fogo, a Dona Maria estava sozinha. Na companhia dela, só o cachorro de estimação, que também foi carbonizado. O animal ainda tentou fugir, para o banheiro se esconder, mas acabou sendo carbonizado também. A família suspeita que a Dona Maria dormiu com uma vela acesa. E que essa vela atingiu o colchão da cama da Dona Maria durante a madrugada, e por isso ela acabou morrendo carbonizada. E esse não foi o primeiro incêndio a acontecer na residência dela no mesmo dia. Os familiares relataram que por volta do meio-dia, os filhos de Dona Maria, duas crianças de cinco anos, brincavam riscando fósforo aqui no local. Um desses fósforos atingiu acidentalmente o sofá da casa. O corpo de bombeiros foi acionado, veio até o local, apagou o fogo, e orientou Dona Maria a não ficar na casa, pediu que ela não dormisse na residência. Mas Dona Maria preferiu limpar a casa e dormir por aqui. A tragédia só não foi pior, porque os filhos de Dona Maria foram dormir na casa da irmã dela, Débora. Obrigada, Tainá. Nossa, gente, que tragédia. Olha, muita gente tem costume de acender vela antes de dormir, né? Por uma tradição, tem muitas pessoas que vão lá fazer suas orações, acendem lá para o Santos, né? Para os céus, enfim, cada um tem suas manias. E ou está faltando, não foi o caso, faltou luz, acendeu uma vela, mas gosta de dormir com aquele negocinho da vela, dar um climinho. Gente, dentro de um quarto, você vê que o lugar é pequeno, a Tainá entrou mostrando os detalhes, tem muito pano, né? Muito material que é inflamável. Às vezes você tem uma cortina, deu um ventinho, gente, aquela cortina voa, o fogo dá uma labareda maior, porque com o vento às vezes aumenta, alimenta o fogo, às vezes não apaga, dá uma chama, fica até mais oxigenada. E aí, um fiasquinho daquele, lambe tudo e o fogo come solto. Quer dizer, uma senhora dormindo, como é que ela na hora não conseguiu nem acordar, e ela está em sono profundo, nem o cachorro conseguiu correr. Olha só que cena forte isso. Deus me livre, gente, porque foi para um canto do banheiro e não conseguiu. Vocês imaginam o que fogo foi esse que deu, assim, se espalhou rapidamente, que não começou aquele pouquinho. E já era meio que uma tragédia anunciada, até as crianças brincando de riscar fósforo, já coisou o negócio lá no sofá, o bombeiro foi, apagou, e agora dessa vez a dona Maria dormindo. Gente, cuidado! Às vezes você até quer fazer um clima romântico no quarto, né? Sempre que tem histórias assim que contam, vai botar uma velhinha. E isso pode ser fatal. Pois é, gente, mais fogo, hein? Dessa vez, em Cariacica, um marido enciumado colocou fogo na casa da mulher e ainda agrediu. Por pouco, uma tragédia maior não aconteceu. É que minutos antes do crime, quatro crianças estavam no local. O homem, depois de atirar fogo, foi dormir tranquilamente na casa da mãe. No LED. Débora, nós estamos aqui no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica. Foi onde a Cláudia passou a noite. Ela passou por um final de semana muito triste. A casa dela foi incendiada, um incêndio criminoso. E agora a Cláudia, com os filhos, com a irmã, teve que passar a noite aqui nessa casa simples, aqui em Jardim Campo Grande, onde ela recebeu o apoio da mãe, de toda a família. A Cláudia está bastante abalada, nós vamos conversar aqui com ela. Inclusive, está toda a família aqui reunida, né? Todo mundo bem triste. E, Cláudia, a gente queria saber de você, né? Como é que foi essa noite? Foi uma noite complicada? Foi bastante... Eu não consegui dormir praticamente, entendeu? Porque devido a ele ter batido, eu estou sentindo muita dor no corpo ainda, não consegui dormir, assim... É um pesadelo, parece que vou abrir os olhos e nada daquilo vai ter acontecido. Agora, toda essa história não aconteceu aqui, né? Foi no bairro Nova Rosa da Penha. A gente queria te convidar, é um momento bem difícil, a gente entende, mas a gente queria te convidar para voltar, para a gente mostrar como é que está essa casa, o que vocês precisam, enfim... Você topa esse retorno lá na casa? Não topo. A gente vai. Vamos preparar o pessoal aqui, vamos nessa? Débora, a gente volta, mas lá no bairro. Pois é, Débora, nós estamos chegando aqui na casa, em Nova Rosa da Penha, onde tudo aconteceu. A família também está observando aqui o que sobrou da casa, na verdade, pouco sobrou. Vou falar com a Cláudia aqui agora. Cláudia, era essa cama aqui, então, que ele pensou que você estava? Era, porque aqui era a cama que a gente dormia, meu quarto, o quarto da minha irmã, era o quarto de lá, entendeu? Só que aí, como o meu cunhado estava em casa no final de semana, eu troquei com ela, pedi para ela dormir aqui, e eu dormiria com as crianças no outro quarto. E aí, quando ele chegou, eu não sei se ele achou que era eu que estava aqui, eu estava dormindo, era meu cunhado. A primeira coisa que ele fez, chegou, se jogou na cama. Tudo que estava na casa se perdeu. Roupas, móveis, objetos pessoais viraram cinzas. O incêndio foi na madrugada de sábado para domingo em Nova Rosa da Penha, Cariacica. Foi um ano inteiro economizando para comprar tudo. O trabalho, meu salário, é um salário mínimo, entendeu? Não dá para me pegar e chegar e comprar. Então, eu fui juntando, ao longo de quase um ano que eu estou trabalhando, eu fui juntando, 50 reais, 60, fui juntando no banco. Na casa, moravam a operadora de caixa, a irmã e quatro crianças. Como o relacionamento sempre foi complicado, o Marco somente passava algumas noites na residência. Esta noite, as crianças ficaram na casa da avó, todos no mesmo quarto. A gente teve que dormir no chão essa noite, choveu, onde minha filha dormia, assim, dava tudo molhado e aí é bastante complicado tudo. O principal suspeito do incêndio é o marido da operadora de caixa. O ajudante de pedreiro, Marcos Almeida de Oliveira, de 26 anos, teria ficado com ciúmes em uma festa. Em casa, ele agrediu a companheira com puxões de cabelo e socos. Ele foi preso pouco depois. Estava dormindo na casa da mãe no mesmo bairro. Mas a família não acredita que ele vai ficar preso. Nós não temos leis. Ele vai sair daqui uns dias. Ele vai sair daqui uns dias e pode estar até perseguindo ela. As irmãs tentam recuperar o prejuízo e reconstruir a vida. Muita decepção. Muita meia decepção de você colocar uma pessoa dentro de casa, confiar, fazer os planos e hoje ver tudo reduzido no nada. Ô, Cláudia, gente, tem negócio de botar um pra dentro de casa, assim, conheceu. Você vê quatro crianças agora. Olha, por sorte que esses meninos não estavam na noite dessa loucura, dessa fúria desse cara. Porque ele tá preso. Se ele vai ficar, a gente não sabe. Mas isso já vinha acontecendo. Você vê que ela foi agredida. Uma mulher batalhadora, sabe, que tava juntando aí seus 60, como ela falou, dinheirinho pingado por pingado, pegou agora o décimo terceiro pra poder reformar a casa, comprar os objetos que faltam, porque todo mundo tem um sonho de melhorar, de poder dar um Natal bonito, fazer a sua ceia. E vai tudo por água, por água não, por fogo abaixo. Tudo se queima, assim, ó, em frações de segundos, por um ciúme doentio desses homens, que todo dia a gente mostra aqui. E decepções todos nós passamos na vida. Só que a gente tem que erguer a cabeça, admitir que isso não é, que não dá pra ser, que o cara não vale nada. E você seguir a sua vida sozinha, por mais difícil que seja. Uma mãe sozinha hoje por quatro crianças, ou como quer que seja. Morava com a irmã, você tem ajuda da família, você pode ter ajuda do seu vizinho, você pode ter a sua autoajuda e você se fortalecer. Agora, não chegar a esse ponto aqui, desesperador, que o G.I. só mostrou pra gente. E uma brincadeira de mau gosto agora, hein, que se é que a gente pode chamar assim de brincadeira. Porque arma não é brinquedo, não. Mas já dizem que curiosidade mata, né? Três adolescentes sozinhos, tirando onda de posar pra fotos, tentando pistola. E de repente um garoto de 12 anos é assombrado pela morte repentina. Aqui no LED, gente, vocês vão ver, essa aqui é a avó desesperada. A avó do David Bispo Santana, o neto mais velho da dona Cileide. Tá aí esse menino, e é mais uma dolorosa tragédia que aconteceu em Guarapari. Disparo acidental, más companhias. O que será que aconteceu? Vem cá, vão comigo, vão ver o desabafo da avó, que além, gente, disso, ainda carrega um trauma de ter um filho assassinado há 11 anos no mesmo local. E a Mariana Rodrigues conversou com a dona Cileide, vão ver. Foi um acidente, eu não... Cheguei, peguei na mão dele, mas eu vi que ele já estava morto. Foi quando eu saí de espera lá pra fora e caí. Não acreditava, né, no que você estava diante. Não acreditar, não acredito. Nós estávamos andando na igreja, o pastor Samanê fez uma boa campanha por ele, orou por ele, e falou ainda que tinha quebrado o mal que estava sobre ele e tal, que ele prosseguisse na igreja. Viram o menino que estava junto com ele, de 12 anos também, saindo no portão. Aí alguém perguntou, ele chorando, o que é falando que você está chorando? Ele falou, foi um disparo. Foi um acidente, eu não quis fazer nada com ele. As investigações apontam que David, o amigo de 12 anos, e o dono da casa, um adolescente de 17 anos, estavam aqui no quarto tirando fotos, com uma arma apontada para a cabeça. A arma seria do dono do imóvel. Antes da sessão de fotos, ele teria tirado o carregador, mas não se deu conta que ainda tinha restado uma munição. Tudo indica que foi o menor, de 12 anos, que atirou no David. A munição atravessou a cabeça e matou o David instantaneamente. O que acontece é o seguinte, isso é muito recorrente, quando se tira o carregador, acha-se que não há mais munição. Quando, na verdade, pode ficar uma aqui na câmara. Foi o que aconteceu lá no caso. Aconteceu isso. E aí eles apontaram a arma para a cabeça do David, que levou o tiro e matou instantaneamente. Eu espero que aconteça, que a justiça venha. Vem a justiça, que Deus nos conforte o coração de toda a família. Como é que vai ser daqui para frente? Esse Natal, esse fim de ano? Eu nem imagino, não quero nem pensar. Vai ser difícil demais. E para começar, 11 anos atrás, eu perdi um filho nessa rua. Eu vim para aqui porque a minha filha foi criada aqui dentro, e elas não querem sair daqui. Por um acaso, eu vim para aqui esse ano. Exatos 11 anos, a senhora perdeu um filho aqui? 20 anos atrás, quando esse menino morreu ontem, tinha um ano de idade. O único filho que eu tinha. Oh, pai, gente, olha... Tanto coincidência. Até já vim falando aqui, porque a gente ouve, isso vai tocando o nosso coração. Uma brincadeira. Eu não sei o que a juventude tem na cabeça, porque tem 12 anos apenas, e acha... É curiosidade, né? Vamos ver, fulano está com arma. Aí, o garoto de 17 anos, olha só, alugou uma casa há dois meses sozinho. Quem, cadê a família desse menino de 17 anos? Ninguém sabe. E aí, chamou o David, e com mais um outro menino de 12 anos. São três garotos, menores de idade, dentro de uma casa. Tirando foto, posando pra arma. Gente, o delegado ali explicou, doutor Jefferson, que realmente você, tirando o pente da pistola, fica uma bala ainda ali. E aí, vai naquela brincadeira, pá! O tiro atravessa a cabeça do menino, e ele morre na hora. Um garoto, que a família mesmo falou, estava levando pra igreja, o pastor lá até falou que tinha um mal negócio aí, que estavam prevendo, enfim. Mas, sabe, a família tentou, deu conselhos, mas ele não estava indo direito pra escola, já estava fumando. E esse garoto de 17 anos aí, que até agora não apareceu, sumiu com a arma. A polícia está atrás dele, porque o de 12 anos prestou depoimento, e ficou se contradizendo. Então, a história está um mistério. É um alerta que eu quero deixar, gente. Esqueça essa parada de arma. Olha a tragédia. E, pessoal, dá um refresco aqui, deixa só dar um recado pra vocês, pra gente dar uma descontraída, porque fica pesado, né? Mas é falar de fim de ano agora, de coisa boa. Porque a gente tem que ter motivos, é pra comemorar, a gente tem que ter alegria. Está chegando o Natal, não é verdade? Então, se você vai fazer uma confraternização no seu trabalho, com os amigos, em família, porque isso sim vale a pena, gente. Ó, vai comemorar, vá de Banescar, porque com o cartão Banescar, você pode se confraternizar com todo mundo, e ainda acumula pontos pra pagar suas contas, e também trocar por prêmios. E tem mais, gente, o Banescar é aceito em todo o Brasil, nas máquinas da Cielo. Por isso, se nesse fim de ano, então, você vai comprar, vai fazer, né, compras de fim de ano, vai pagar alguma conta, vai debitar do seu cartão, parcelar, pra se confraternizar, gente, escolhe aí, vai de Banescar, que é o cartão do Espírito Santo. Pessoal, olha só, um homem foi preso ontem numa boca de fumo, no momento em que ele comprava drogas. E com ele, a polícia encontrou uma arma de uso restrito. Durante a prisão, o suspeito disse que era agente penitenciário, ele era um agente, enfim. Mas, no final, ficou constatado a lorota dele. Mentira! Roda aí! Ele confessa que é usuário de drogas. Sou usuário, mas não estava usando, entendeu? E é pra minha casa usar, vou prender todo mundo que usa, vai prender metade da população. Segundo a polícia, o Ellington Luiz Nunes Pereira, de 37 anos, estava comprando drogas no bairro Rio Marinho, em Cariacica, quando foi abordado pela polícia militar, que fazia um patrulhamento de rotina. Ele estava com quatro pinos de cocaína e uma arma, essa pistola .40 que é de uso restrito. Ainda disse aos policiais que trabalha como agente penitenciário. foi detido e levado para a delegacia regional do município. Na dúvida, o delegado de plantão acionou a Sejus que, ao examinar toda a documentação do agente, comprovou que a identidade funcional dele era falsa. o que inclui o porte de armas. Sobre os documentos falsos, o Ellington não quis dar muitas explicações. Comia foto, mas vocês sabem como aconteceu, sabem a procedência. O documento original está em casa. Você andava com falso? Não, eu não ando com falso. Não existe mais agente penitenciário, agora é inspetor penitenciário. Entendeu? Tanto é que o meu documento, ali, minha habilitação, meu documento, está tudo ali. O agente foi autuado por uso de documento falso e porte de armas. Ele foi encaminhado para o presídio de Churi, em Vila Velha. Mas, mesmo assim, o delegado disse que vai continuar investigando para saber se o suspeito tem envolvimento com o tráfico de drogas. Mas é mentira, é verdade, é lorota, é o quê? Gente, o Ellington. Realmente, é agente penitenciário. Foi checado depois lá, mas ele estava com identificação falsa, falsificada. Vai entender a mente da pessoa, né? O cara trabalha como agente penitenciário e carrega o próprio documento falso. Está querendo enganar quem? Está querendo fazer o quê? Está lá com as pedrinhas, né? Pelo amor de Deus, está estranho. Agora, partindo de quem seja, deveria dar o exemplo porque está podendo ali, está num sistema em que tem que coibir o crime e não está ali no banco dos bandidos. A dor de perder é o melhor amigo. Na serra, gente, o comerciante viu o cachorro dele ser atropelado por um ônibus. Mas o pior é que ele alertou o motorista do coletivo que, em vez de parar, passou por cima, assim, do animal. Vamos ver essa história direito. Rodou. As imagens mostram o momento exato em que o cão de cinco anos é atropelado pelo ônibus. O proprietário acena e arremessa um teclado de computador contra o coletivo para chamar a atenção do motorista. É em vão. O fato aconteceu na rua Azaleia, no bairro residencial Centro da Serra, no município da Serra. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança na última sexta-feira. Antes de ser atropelado pelo coletivo, o cachorro vinha por aquela rua. John, você que estava aqui na rua e viu o seu cachorro ser atropelado, como é que foi? Como é que foi a sua reação depois do fato? Então, infelizmente, a minha primeira infeliz reação ao ver que mesmo acenando e pedindo para o motorista reduzir, pedindo para o motorista não fazer o que ele fez, assinar o meu cachorro, a minha primeira infeliz ação foi arremessar um teclado, tentando que o motorista freasse, diminuísse a velocidade que não sei eu qual era, para poder tentar não matar o meu animal, que era um cachorro, além de ser um cachorro puro, bonito, era o meu melhor amigo. Durante a semana, os coletivos passam por aqui de meia em meia hora. Enquanto gravávamos, alguns motoristas fizeram graça para a câmera. E o Luiz estava dentro do ônibus no momento que o coletivo atropelou o cachorro, né Luiz? Como é que foi? O motorista falou alguma coisa, os passageiros comentaram alguma coisa, como é que ficou o ambiente dentro do coletivo depois desse acidente? Bom, é o seguinte, a gente só percebeu depois que parou lá no Ponte Onja, tem aquela confusão toda, porque foi muito aquela tumulto, assim. Agora, você que estava dentro do coletivo, você percebeu na hora que ele passou aqui por esta rua, ele estava em alta velocidade, o que você percebeu de dentro do ônibus? Bom, sei que ele não parou o ônibus, foi rápido, normal, não é coisa que não tivesse nada na rua. era nesta casa que Cláudio estava no momento do acidente, você estava na janela da residência, aqui olhando para fora quando o coletivo atropelou o cachorro, o que você viu? Então, eu sempre acordo cedo, abro as janelas, como de praxe, então eu vi o John acenando, com o teclado na mão, acenando para o ônibus, aí eu vi o ônibus vindo, só que não tinha notado ainda que era por causa do cachorro, eu vi o ônibus vindo, quando o ônibus vem, vocês veem que é uma curva aberta, que ele tem nítida visualização, se tiver alguém no ponto, ele tem que já vir reduzindo a velocidade, ele não fez isso, então ele estava acima de 40 km, eu posso confirmar. Sou perito de imagem não, mas a sensação que dá de que nem frear freou. E o Sindicato das Empresas Metropolitanas da Grande Vitória, a GV Bus, lamenta o ocorrido e esclarece que todos os coletivos do sistema Transcol possuem um tacógrafo que permite verificar a velocidade dos ônibus ao longo do dia. A empresa responsável por essa linha já foi notificada para análise desse incidente, então nós vamos aguardar para saber que velocidade que estava, porque é uma área urbana, tem que andar devagar, se estava saindo de um ponto. Agora eu me pergunto, vem cá, era um cachorro descendo de uma rua, cachorro de médio porte. E se fosse uma criança correndo, pequena, criança que se soltou da mão do pai, que o pai está desesperado do outro lado, porque é o seguinte, um motorista, seja de ônibus, caminhão, de carro, de moto, quem quer que seja, tem que dirigir por ele e pelos outros, porque faz parte do trânsito. Então qualquer objeto em movimento podia ser um pedaço de bola, de ferro descendo, de uma obra, e ele também iria tacar o ônibus ali. Então tem que dar aquela frenada, tem que dar uma reduzida. E você poderia colocar em risco os passageiros que estão dentro do coletivo. Eu gostaria muito se a empresa responsável pudesse conversar com esse motorista para ele também dar a sua explicação. Por que que não freou, se freou, o que que aconteceu, porque já se foi o terceiro cachorro do John que ele vê sendo atropelado e está nesse desespero, é revoltante. Vem cá, gente, responde aí. que construtora que já realizou mais de 240 mil sonhos por esse Brasil afora e só que na Serra, lá na Serra, a gente já fez a felicidade de mais de 10 mil famílias. É a MRV, gente, que está direto aqui com a gente, claro, porque a MRV está construindo sonhos mesmo. E por essas e outras aí, que quando o assunto é casa própria, o primeiro nome que vem à cabeça da gente é o da MRV. E para quem quer sair do aluguel aqui na região tem oportunidade, é o que não falta, gente. a MRV tem várias opções de APs para vocês, de dois e três quartos, com muito lazer e só localização de primeira, hein, nos melhores bairros. Então, tudo em condições super especiais. Tem também o subsídio do programa do governo que você ainda pode usar o seu décimo terceiro como entrada e afinal, gente, conquistar o AP dos seus sonhos é fazer um investimento que vale para a vida inteira. É até verdade, gente. Fala sério, investimento no primeiro apartamento, você vai ficar tranquilo depois. Então, não perde mais tempo, não, hein? Acesse agora o site da MRV.com.br ou confira, se você preferir, gente, pega o telefone com aquele número super fácil, que é o 4004-9000 e confira as oportunidades que a MRV tem para vocês. Vamos para o intervalinho rápido e no próximo bloco vocês vão ver. bandidos que estão vendendo drogas com marca. Em Vitória, a maconha foi batizada de soco na cara. Voltamos rapidinho. Ronda está de volta e, ó, em Vitória, teve uma apreensão que chamou a atenção da polícia. Maconha com a marca, hein? Soco na cara. Olha aí no LED, gente, a bandidagem está inovando, hein? Vamos ver, olha, soco na cara está aí o nome dessa droga. 400 buchas de maconha foram encontradas no Morro da Pen, em Vitória. E durante uma abordagem de rotina, a polícia entrou num beco e no local encontrou pelo menos 10 pessoas lá. Quando viram os militares, os bandidos fugiram e deixaram para trás uma mochila com a droga. Além da maconha, também tinham pinos para armazenar cocaína, que também foram encontrados. Olha a quantidade de coisa. E segundo a polícia, gente, os bandidos estavam também com artefatos explosivos. Para que que eles iriam usar isso? Hein? Mas ninguém foi preso no final dessa história. E que não entendo. Porque não tem o raio do flagrante, porque eles liberam o negócio, solta o bagulho para o lado. E aí fica esse material todo. Toda a polícia, né, mobilizada a prender, se desgastando a subir, atrás, correr beco. E os garotos estão aí, ó. Descontraídamente. E, ó, é momento de descontração aproveitando aqui o ensejo no Ronda. Prestem atenção no barulho e na correria numa rua que parece ser tiro. Tiro para tudo quanto é lado, o negócio está pipocando e está pocando na web também. Roda aí. Gente, ó, misericórdia, brincadeira de mau gosto, brincadeira tem hora. Põe tempos de altos índices de criminalidade. A galera vai fazer um teatro desse para pegar quem está passando ali sem perceber. Porque os outros estavam no meio do teatro, porque caíram, ó. Esse que caiu estava combinado, o resto que correu no desespero. Você imagina, gente, se um cara corre, bate uma cabeça no meio, fio, morre. Brincadeiras a par, bem, eu ri. Bem, vou confesso aqui que eu ri quando eu assisti esse vídeo. Porque é engraçado. Está pocando a web aí e pegadinha dá aquela leveza. Mas, gente, pô, não brinca com coisa séria não, cara. Quer que a gente tenha um troço do coração e fartar? Sério mesmo. Você pode ter um pico de pressão ali, o teu coração dá aquela taquicardia, você perder, bater as botas por causa de ficar batendo pet na rua. Ô, meu pai, ó. Recadinho da Secretaria de Turismo, gente. Ó, fim de ano, férias, verão, né? Época aí perfeita pra você passear, viajar, conhecer tudo de bom que o nosso Estado tem pra oferecer. Então, você precisa descobrir o agroturismo do Espírito Santo. É nas Montanhas Capixabas que você vai encontrar as melhores opções. São belas propriedades, sítios, tem fazendas, gente. Aquele cafezinho colonial, trilhas ecológicas, passeios a cavalos. Se vocês não foram, gente, vale a pena. Já conheci um pouquinho das montanhas, é massa. E além do contato com o campo, tem também a natureza, os animais que você encontra, muitos produtos caseiros também e participa de colheitas e revive também toda a tradição dos imigrantes. Pega a estrada e conheça o melhor do nosso agroturismo. Entendeu, gente? Descubra o Espírito Santo. É um recado aí bacana da Secretaria de Turismo, do governo do Espírito Santo, que crescer é com eles, né? Com a gente. Então, enfim, dá pra passear. Aproveita esse dezembro e janeiro aí pra curtir com a família. Vamos pro intervalinho? E depois a gente volta com a sua participação do Facebook. Até já, tem fotos. Voltamos com Ronda, direto pra nossa fanpage. Facebook.com.br, Ronda Geral. Tá aí o Jefferson Batista Mendes, Débora. Olá, Débora, boa tarde. Meu filho, quarta-feira faz um mês de vida. Rian Lucas, papai e mamãe te amo. Ó, Amanda Silva, Jefferson Batista. Moram lá em Jardim Carapina. Um beijo, já adiantado aí o feliz aniversário, nenenzinho. Um beijo pra vocês. Tem a Maura Dutra. Boa tarde, Débora. Manda um beijo pro meu filho que se casou ontem. Wellington e Rafaela. Ó, felicidades pro casal aí, entendeu? Muito amor. Vocês sigam aí uma vida sem B.O., né? Tem a Gracie Lopes também. Boa tarde, Débora. Hoje meu esposo faz uns aninhos aí. Não quer dizer idade, né? Gostaria que você desse os parabéns a ele. Dizer que eu amo muito. Que Deus abençoe sempre nessa data tão especial. Vivo o amor. Tá escandendo a idade. Parabéns, ó. Um beijo também pra Lohane Feijó de Itapô, Vila Velha. Encontrei com ela ontem. Tava também com o namorado dela, o Breno. Um beijo pra vocês, casal 20 aí, bonitões. Feliz aniversário pro Celso. Aí, ó. Mostra lá, Cezinha. Tem como? Ó, nosso supervisor técnico tá sempre com a gente. Dá um tchauzinho, Celso, pra nós. Aê, vai. Corta pro Celso. A gente adora mostrar a nossa galera, cara. Porque sem eles a gente não faz o rondo. E a gente fica por aqui. Tem programa desafios. Semana... Ó, amanhã tamo junto. Porque essa semaninha aí eu vou me despedir um pouquinho de vocês por uma série, mas a gente volta, ó. Beijo. Amanhã tô aqui ainda. Tchau. 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 Um passo encantando